Olhei com um pingo d'água, alça do canecão Eu acendo a churrasqueira sem pôr fogo no carvão Eu lavo a roupa suja sem usar água e sabão Com a minha autoestima eu dou a volta por cima Sem tirar os pés do chão Sem arrebentar a casca tiro o miolo do coco Eu venço qualquer duelo sem desferir nenhum soco O meu amigo é mudo mas canta igual que louco Na venda que eu entrar compro e saio sem pagar Ainda recebo o troco Sem mexer com a colmeia tiro o favo e chupo o mel Pra pentear meu cabelo eu nem tiro meu chapéu Sem disputar o torneio eu passo a mão no troféu Eu não quero me exibir mas faço a chuva cair Quando olho para o céu Que a vida é muito dura isso eu sempre achei Eu ando muito cansado porque nunca trabalhei Preciso entrar de férias porque nunca descansei Também sou filho de Deus isso é um direito meu Amparado pela lei Tudo isso é verdade vocês podem acreditar Eu nunca contei mentira nem gosto de me gabar Mentira não tem espaço no lugar que eu chegar Da minha honestidade e das minhas qualidades Ninguém pode duvidar